Nosso amor é muito lindo Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu novo amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu novo amor Serei o seu marido Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto Em qualquer lugar que eu for Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu marido Um certo tempo passado Que não esqueço jamais E não esqueço jamais Daquele triste momento Namorei uma garota Apaixonado por ela E pedi em casa E pedi em casamento Colou seu lábios nos meus Com jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apartando a minha mão Disse adeus e foi embora Este coração explora Ainda vai me liquidar Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração Saí naquela noite Somente pra encontrar você Andei por todos os lugares Andei por todos os lugares Fiquei de joelho Desta vez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Mas se eu soubesse mulher Desta vez você vai compreender Desta vez você vai compreender Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Eu lembro aquele dia Que você me chamou de lado Me falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você tinha outro em meu lugar E vi que você tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi ficar sozinho De não querer mais ninguém no meu caminho Porque a vida continua e eu não posso parar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar Eu lembro aquele dia Que você me chamou de lado Me falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você tinha outro em meu lugar E vi que você tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi ficar sozinho De não querer mais ninguém no meu caminho Porque a vida continua e eu não posso parar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais, ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Benzinho, olha eu te avisei E você não quis em mim acreditar Quando eu formava qualquer viagem Você ia com o Ricardo ao combinar O dia da minha partida E o dia que eu voltava pro meu lar E quando eu saia de casa Na minha cama o Ricardo ia deitar E quando eu saia de casa Na minha cama o Ricardo ia deitar Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha me contou Tudo que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem E no caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa Eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala Só para ver o que estava acontecendo Eu não aceito, não Lá da sala despeio na minha cama A minha esposa com o Ricardo se mordendo Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Eu vou encontrar alguém pra comigo sair Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Eu vou encontrar alguém pra comigo sair Não precisa chorar Não precisa pedir Esta noite eu saio, vou curtir por aí Não precisa chorar, não precisa pedir Esta noite eu saio, vou curtir por aí Um novo amor que ainda existe em mim Sempre guardei pra um dia te entregar Somente agora que você já não merece Por isso mesmo vou sair, vou procurar Um alguém que me entenda Um alguém que me entenda O meu jeito de ser Esta noite eu saio, vou curtir pra valer Um alguém que me entenda O meu jeito de ser O meu jeito de ser Esta noite eu saio, vou curtir pra valer Um alguém que me entenda Um alguém que me entenda Um alguém que me entenda Não precisa chorar, não precisa pedir Não precisa chorar, não precisa pedir Esta noite eu saio, vou curtir por aí Não precisa chorar, não precisa pedir Esta noite eu saio, vou curtir por aí Não precisa chorar, não precisa pedir Não precisa chorar, não precisa chorar Tancredo Neves Tancredo Neves Nome de muito valor Todo mundo assim falou Presidente do Brasil Sua família de alegria chorava Sem saber que ali estava A doença e ninguém viu Tancredo Neves Sentiu uma grande dor No hospital se internou Trinta e nove dias Coitadinho do nosso presidente Criou a nova república E morreu tão de repente Coitadinho do nosso presidente Criou a nova república E morreu tão de repente Era mineiro Filho de São João del Rei Mas deixou na presidência O maranhenses O maranhenses é Sarney Tancredo Neves Pra um tito de mudou Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência E foi morar com meu senhor Com a tua morte O povo se revoltou Chegou dona insoleta E pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Tancredo Neves Tancredo Neves Pra um tito de mudou Pra um tito de mudou Chegou dona insoleta Chegou dona insoleta Que pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Que pediu amor e paz A minha vida nesse mundo É só sofrer Quem tanto ama Sei que agora não me quer Estou sozinho Tristonho apaixonado Querendo alguém Para ser minha mulher A minha vida Nesse mundo Nesse mundo É só sofrer Quem tanto ama Sei que agora não me quer Estou sozinho Tristonho apaixonado Querendo alguém Querendo alguém Para ser minha mulher Meu Deus Meu Deus Não deixe ela me esquecer Será que ela agora já me esqueceu Que falta Não deixe ela me esquecer Quero que volta Quero que saiba Quero que saiba Quero que saiba Quanto dó e a solidão Meu Deus Meu Deus Tem penado eu sofrer Meu Deus Meu Deus Hoje eu recordo tão triste De tudo o que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia Tânia Quero que tu saibas Que sem você Eu nada sou Ô Tânia Tânia Meu grande amor Ô Tânia Sem você Eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia Quero que tu saibas Que sem você Eu nada sou Ô Tânia Tânia Meu grande amor Ô Tânia Sem você Eu nada sou Ô Tânia Tânia Meu grande amor Ô Tânia Sem você Eu nada sou Ô Tânia 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 Meu grande amor Vou embora pra bem longe Vou sumir deste lugar Já tentei Já tentei ficar aqui Eu nada sou Eu nada sou Tânia 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 Eu nada sou Hoje sabe como é Sei que o mundo Lhe ensinou Hoje sabe como é Tânia 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 Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Semana passada eu te escrevi E até hoje não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar posso morrer de paixão Olha meu amor você bem sabe Que eu quando amo é pra valer Por isso eu te peço meu benzinho Por favor não me deixe mais sofrer Olha quero 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 te amar Eu quero 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 te beijar Ei quero no teu braço adormecer E desta noite nunca mais vou esquecer Semana passada eu te escrevi E até hoje não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar posso morrer de paixão Na semana passada eu te esquecer Na semana passada eu te escrevi E até hoje não chegou resposta não Por isso eu te peço meu benzinho Por favor não me deixe mais sofrer Olha quero 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 te beijar Eu quero 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 te beijar Ei quero no teu braço adormecer E desta noite nunca mais vou esquecer Olha quero 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 te beijar Olha quero 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 te amar Eu quero 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 te beijar Olha quero 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 te amar Eu este ano eu vou pular eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu este ano eu vou pular eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me formar soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca de vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca de vovô Eu este ano eu vou pular eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu este ano eu vou pular eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar pra ser doutor Foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar Para quando eu me formar soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca de vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar com a careca de vovô Eu este ano eu vou pular eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu este ano eu vou pular eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Porque eu passei no vestibular Eu este ano eu vou pular eu vou gritar Porque eu passei no vestibular É só que se despegue É só que eu passei no vestibular Eu este ano eu vou pular eu vou dar Eu estou aqui no vestibular E eu vou ficar com a careca de vovô Eu vou ficar com a careca de vovô Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti